Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Confira agora algumas características do produto. Suporta uma taxa de DOMLINK de 2448bit barra S, e o CLINK de 1244bit barra S. A GPON ONU 1 Porta Gigabit Volt, é uma unidade ótica GPON, que foi desenvolvida para atender os requisitos de redes de acesso banda larga. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.